Consumidores relatam insatisfação em relação à suspensão de pacotes e a emissão de passagens da linha promocional da empresa 123 Milhas. O assunto repercute entre os clientes. Somente no Paraná foram cerca de mil registros que ocorrem por meio das plataformas virtuais e também presencialmente na sede do órgão em Curitiba. Em Pato Branco, a diretora já nota uma movimentação de consumidores na cidade. A gente começou a receber os consumidores fazendo consulta, entrando em contato via telefone, vindo até o balcão, questionando sobre a situação que foi posta pela 123 Milhas. Registro de reclamação, a gente teve uma orientação em que o consumidor irá retornar entre hoje e amanhã para fazer o registro. A agência de viagens 123 Milhas informou através de um comunicado que suspendeu os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional, com datas flexíveis e que tenham embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. De acordo com a companhia, a decisão não afeta os demais serviços e produtos ofertados pela empresa de ofertas de viagens. Neste comunicado, a empresa revela que a decisão da suspensão deve-se à persistência de fatores econômicos e de mercado, que são adversos, entre eles a alta pressão da demanda por voos, além também das taxas elevadas, como, por exemplo, a baixa temporada e ainda a taxa de juros elevada. A 123 Milhas ressalta que a linha Promo representa 7% dos embarques de 2023 da companhia. Em forma de ressarcimento, no site da agência de viagens no campo solicitar voucher, os valores pagos pelos clientes que adquiriram produtos da linha Promo, com embarque previsto para setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, serão integralmente devolvidos em vouchers, com correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado. Os vouchers podem ser usados por qualquer pessoa para a compra de outros produtos da 123 Milhas. A diretora do Procon chama atenção para esta modalidade. Com esse valor, o consumidor vai poder comprar a mesma viagem? Ele vai conseguir realizar aquele sonho que ele idealizou? Porque a gente sabe que a 123 Milhas oferecia valores de passagens com até 50% de desconto. Então, muito possivelmente, ele não vai conseguir comprar o mesmo destino com aquele valor. E também, outro detalhe, eles colocaram à disposição para utilizar o voucher dentro da própria 123 Milhas. A 123 Milhas vai ter liquidez para estar fazendo essas compras futuras? Então, o artigo 35 do CDC coloca que o consumidor é quem escolhe a forma com qual ele vai ser ressarcido. Ele pode até aceitar a proposta da 123 Milhas, mas ele tem também o direito de cancelar o contrato, receber o valor que ele pagou, atualizado monetariamente, mais perdas e danos, ou exigir o cumprimento da oferta. Os consumidores que se sentirem lesados devem fazer o seguinte. O consumidor, primeiramente, ele deve procurar a empresa 123 Milhas, registrar a sua reclamação junto a eles, no saque deles, anotar o número de protocolo e aí sim, depois, procurar o PROCON da sua cidade, no caso, nós aqui em Pato Branco, ou através da plataforma consumidor.gov.br. E os casos que demandam de uma certa urgência, que tem uma viagem que está na iminência de ocorrer, procurar o judiciário.